No seu quarto de joelhos Você fala com Deus Vem ser o mais difícil que eu pense Nesse mundo de gigantes Você se sente ninguém Olha esse ver Sozinho, sozinho Mas Deus não vai deixar Você não vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja tua fé Os montes você vai movimentar Então sonha Confia Se levante Vai Lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez brilhar Mas Deus não vai deixar Você não vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Não importa quão pequena Seja tua fé Os montes você vai movimentar Os montes você vai movimentar Então sonha Confia Confia Se levante Vai Lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez brilhar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez brilhar Está no seu valor Você vai chegar lá